Bom, estes nossos queridos amigos, a Carla e o Rui, que estão na novela Resistirei, são irmãos, não é? E como é que está a ser este desafio, Carlinha? Conta-me lá. Tudo. Tudo? Tudo. Tudo não posso contar. Vocês são irmãos na novela, o papel do Rui é um papel muito rico, já lá vamos. Conta-me lá como é que está a ser a tua experiência. Tu és assim uma coisa que te envolve muito, tanto eu gosto de te ouvir. Sim, sim, está a ser bastante intenso, uma vez que, pronto, a intensidade das gravações, essas coisas que a gente sabe, que trabalhamos muito, etc. Coitadinhos dos atores. E dos apresentadores, de toda a gente. Dos apresentadores, de toda a gente, os técnicos, blá, 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 blá. Realmente existe um envolvimento e uma dedicação muito grande aos projetos e, neste caso, resistirei. Também vem na linha do que vinha a acontecer com o Jura, com a Vingança, principalmente com a Vingança, que foi em grandes tronos, em termos de impacto no público, não é? E eu penso que isto é uma grande motivação para toda a gente que trabalha ali todos os dias, 12 horas, não é? E, então, no que me toca fazer a Júlia, é uma personagem muito bem disposta para já, nesta fase da história. E divirto-me muito a fazê-la. Tem várias nuances, tem situações mais comprometedoras que lhe dão mais profundidade, mas depois tem uma relação muito positiva, tanto com o irmão como com a grande amiga, que é a Verónica, que eu lhe chamo Bé, que é a Cristina Alfeiato que faz. Tu, Rui, tu tens um papel rico como a... É, é um papel, assim, diversificado. Daqueles papéis que exigem preparação. Tu e o Paz, a gente tem que se entender até à minha questão. Sim, acho que, às vezes, pronto, papel, eu faço o Pedro, o irmão da Júlia. Uma das características é a homossexualidade, e isso pode gerar, assim, uma certa polémica. Mas que já não, e ainda bem, não é? Já está um polémico mais. Sim, sim, ainda bem que não. É difícil para um ator, que há que ler, muitas vezes, não cair em determinadas imagens pré-concebidas que as pessoas têm dos homossexuais, erradas, não é? Talhar por isso pode ser um desafio, mas eu acho que a homossexualidade, apesar de tudo, já está a ser abordada na ficção, com uma naturalidade que tem de ser. Sim, exato. Continua. E em relação ao meu trabalho, eu assumi como uma característica no meio de outras todas, portanto, não é um cartão de visita homossexual e ficamos por aqui, não. É uma característica que se mistura e, obviamente, que define em alguns pontos, alguns padrões de comportamento, mas não é de relevância, por isso, e é um personagem que vai da comédia ao drama, que tem relações muito confituosas com o pai, carinhosas com a irmã, muito cômicas com a Verónica, e por isso é um papel muito rico nesse aspecto. É muito rico e tu faz-lo muito bem. A questão é, como é que eu tenho de explicar isto? Às vezes há ideias pré-concebidas da homossexualidade, muito ligadas a formas de falar, a trejeitos, a marismos, a trejeitos de artigos corporais que não fazem parte, sem querer entrar nas vidas de valor, cada um faz da sua vida aquilo que quer e comporta-se, se alguém bem aberto nessas matérias todas sou eu. Mas a grande comunidade até homossexual, pelo menos falo da realidade portuguesa, se calhar podemos extrapolá-la para além de fronteiras, mas dos meus amigos, eu tenho vários e até familiares homossexuais, não passa por isso aqui. Essa comunidade homossexual se chama de trichas, de bichas, com a cheia de trejeitos. Isto não é um protótipo do homossexual, não é? Ou da grande fratia de homossexuais. E eu acho que tu te preocupaste com isso. Sim, acho que como eu estava a dizer, é uma característica do personagem, mas não é uma forma que se prende com toda uma conduta de vida. Eu assumi como um personagem que tem a sua vida, é uma pessoa e depois obviamente tem ali uma questão da homossexualidade que em relação ao trabalho que eu tive como ator, se prende com o alvo do afeto. Mas eu enquanto ator preocupei-me foi como é que este personagem sente, como é que este personagem se apaixona, como é que ama, como é que discute. E depois ali o alvo do afeto, neste caso, é um homem. Mas isso para o ator acaba por ser um detalhe, um detalhe que se prende depois com a relação com os colegas, com a condição da história. E acho que não faria sentido criar nem um boneco muito bicha e muito extravagante, porque a extravagância pode ser dada por outros elementos. Isso ajudou-te, de alguma forma, acho que isso é engraçado. Todos nós, homens, claro que temos também o nosso lado feminino, assim como vocês têm o vosso lado, vocês mulheres, têm o vosso lado masculino. Tu conseguiste, quando estudavas este personagem, conseguiste ir buscar um bocadinho disso dentro de ti que não sabias que lá estava? Eu acho que eu fui buscar e utilizei muito da minha sensibilidade. Eu considero-me uma pessoa criativa e isso sai muito perto de uma sensibilidade também para as artes, para a forma como se vê o mundo e as pessoas. E acho que tive a preocupação de me abrir mais nesse sentido, da observação, da sensibilidade, do olhar. Mais do que um lado feminino ou um lado masculino, tem a ver com uma abordagem. Eu acho que este personagem também tem uma característica, é uma abertura de espírito pela experiência de vida que também adquiriu, pelo facto de ele próprio já ser ligado às artes, de ter a experiência de ir para o Brasil. Portanto, também lhe dá uma perspectiva do mundo e da vida diferente do que se ele tivesse simplesmente uma vida cá em Portugal, fechado. Também poderia ser homossexual de qualquer maneira, mas eu acho que geralmente as pessoas que o assumem, neste caso o personagem assume, tem uma abertura perante a vida e perante o espírito, perante as coisas mais livre, mais aberto e mais... E também assume aquilo que é e pronto. Claro, aquilo que é. Com muita naturalidade. E as novelas têm, ainda bem, têm desde sempre no código genético das suas histórias, no mundo inteiro, esta componente que eu acho que é muito importante, de fazerem também alguma pedagogia, sobretudo, não é tanta pedagogia, ensinarem-nos a olhar para o mundo de outra forma, porque de facto tentam imitar a vida quando são boas e a vida é complexa, como nós todos sabemos, tem várias nuances. Temos muitos assuntos para conversar com estes dois excelentes atores, nomeadamente...